Pô, não tem jeito, mano. O Arthur, ele tá pavimentando a trilha dele pra ser campeão, mano. Tá ligado? Por que que o heterotópico tá parecendo o Mauricinho, cara? Que que é isso, cara? Caralho! Do nada ele tá parecendo um cara do... O Henry Castelli, mano. Ai, que porra é essa, cara? Pô, tipo assim, olha só. Todo respeito, tá? Fica aqui a minha sugestão pro BBB. Se alguém assistir galera do BBB, por favor, deixem o contador de votos na tela. O tempo todo da votação, cara. Tá ligado? Por favor, cara. Porra, fica só o bagulho na tela. Quando os caras entram lá é muito ruim, mano. Porra, pros burros que nem eu, eu não consigo ler, porra. Mano, perguntinha de bobeira. Vocês tão curtindo o Tadeu, mano? Eu tô curtindo o Tadeu no programa. Tô achando ele bem bom, mano. Mamou o Vini. Deu muito mole. O Vini foi muito burro, cara. Pô, mano, o Vini tem que sair, mano. Não dá. O que ele fez aqui na prova do líder já, na prova da... Só nesse bate e volta, já merecia a eliminação. Só isso. Só pelo Vini ter ido pelo paredão nesta prova, o meu próximo carro será um Fiat Uno. Obrigado, Fiat. Eu vou ser sincero, tá ligado? Eu não vou votar um segundo. Mas eu... Porra, mas o Vini tem que ralar. Eu não vou votar um segundo.